Pioneer DH-X1650UB Nesse canal já tem um vídeo de demonstração desse aparelho funcionando a função bluetooth e as outras funções também são demonstradas nesse vídeo vou mostrar como foi instalada a placa ligando o aparelho ele vai entrar em modo demonstração primeiro entrou no modo setup ajuste de horas ajuste de passo de FM passo do AM sair e ele entrou no modo demonstração a placa bluetooth foi instalada na função auxiliar apertando uma vez o botão source ele entra no rádio segunda vez entrou na função auxiliar dentro da função auxiliar nós vamos pegar o smartphone entrar em configurações entrar em bluetooth acionar o bluetooth do aparelho ele já detectou a placa ao contrário de outras placas que eu já instalei em aparelhos essa dá um sinal falado que a conexão está pronta esse momento em diante qualquer aplicativo que for aberto no telefone vai reproduzir as músicas através do rádio nos alto-falantes do carro do 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 essa é a principal modificação que foi feita nesse aparelho a alteração da função auxiliar para bluetooth o 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 ao contrário de alguns aparelhos que eu tenho trazido por último aqui no canal tá em ótimo estado de conservação o chicote quase intacto tirando essas duas emendas que fizeram positivo e negativo feridos aos falantes e o conector ISO ainda tá intacto, sem oxidação na caixa, sem oxidação na traseira. Ainda tem um pedaço da etiqueta de garantia ali, colocada no local errado também, porque aqui não é removido para desmontar o rádio. O ano de fabricação dele, 2014, janeiro de 2014. Tem um aparelho semelhante a este, com um vídeo aqui no canal de demonstração de funcionamento, mas nesse caso aqui, eu vou instalar a placa Bluetooth e vou mostrar aonde vai ser instalada, como vai ser feita essa atualização para essa nova função. A frente tá um pouquinho arranhada, bastante arranhada, mas são arranhões pequenos, o polimento vai tirar isso. Então esse vídeo vai ser diferente do anterior, porque eu não vou fazer uma demonstração completa das funções. Vou mostrar a desmontagem e a introdução da placa no circuito e as ligações na entrada auxiliar, no conector, onde tem as terminações aqui dentro. A alimentação via 5V do USB, também tá presente aqui na placa, para poder ter o funcionamento da placa de recepção Bluetooth, nesse modelo. Atenção, eu vou mostrar o funcionamento da placa, esse modelo. Apenas, eu vou mostrar como o funcionamento da placa no circuito. Atenção, eu vou mostrar o funcionamento da placa no circuito e, com uma Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O método mais simples que eu uso para achar a conexão auxiliar e alimentação 5V é essa aqui. Eu coloco um conector USB, fio vermelho aqui é o positivo da saída USB para alimentar o pendrive. Eu meço a continuidade daqui para a placa. Mesma coisa, terra positivo de um canal, positivo de outro canal. Começo a continuidade daqui para a placa. Então, com outro teste na escala de incontinuidade. Positivo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui é a alimentação de 5V. Conector P2. Na entrada Ciliar. Primeiro, o primeiro contato da frente destacável aqui é um canal. segundo, o segundo é outro canal. O terra não está aqui. O terra do conector RCA, que é diferente do terra do chassis. Mas está aqui na placa, nesse condensador aqui, o capacitor, nesse circuito SMD aqui, tem um aterramento da entrada RCA. Essa seria uma forma de ligar então, ligando os dois canais aqui, o positivo ali, e terra na placa. Mas eu vou dar uma olhada embaixo dessa placa, para ver se não tem os pontos de solda também. Assim, não preciso esquentar esse terminal do conector da frente destacável. Eu já fiz essa solda antes, fazendo rapidamente não tem problema. Mas fica um serviço melhor quando já tem um ponto pré-determinado na placa. É o que eu vou desmontar agora para ver. Aproveitando também, que quase com certeza, não vai ter pasta térmica no circuito integrado de áudio, nem no circuito integrado de regulador de tensão aqui, que a Pioneer não costuma usar. Mal não faz, porém... Fica super simples de contato com a dissipação de calor, é bem pequena, e... não tem pasta térmica. Nada. Nem no circuito integrado de regulador de tensão. Aqui embaixo da placa, já tem indicações... da entrada auxiliar. os dois canais de entrada auxiliar, o terra da entrada auxiliar, está bem especificado já aqui embaixo. Só seguir as instruções e soldar no ponto correto. Vamos realizar essas micro soldas com a estação de solda agora. Colocar um fio aqui, ligar a placa e ver se o som vai ficar bom. Se pegar o ruído, eu coloco um conversor DC-DC, para isolar a fonte da placa. Então, eu vou colocar as iliçador... e depois, eu vou colocar as asilhasu! A mídia que eu vou fazer o seu superlPoint, eu vou colocar a pelafora da placa. O cara, eu vou colocar a placa, Se multiplican, as pão, eu vou colocar a placa, com o rosto que eu vou colocar. Os dois canais de áudio, o terra, o positivo de 5V e o terra dos racis, esse marrom é o terra só do conector P2 na entrada de auxiliar. P2 na entrada de auxiliar. A indicação de polaridade está escrita na placa, positivo, negativo da alimentação, canal R, canal L, negativo da entrada do P2 de auxiliar. Vamos fazer um teste para ver se não pega ruído. Primeiro teste da placa já conectada no rádio. Abriu as configurações de telefone, ligar a alimentação do aparelho. O aparelho já está ligado. Já está na posição auxiliar. Ligando o Bluetooth. O Bluetooth já show HWBT. Conectado. 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 monitor nesse canal eu liguei um painel fiz a mesma conexão e pegou o ruído e eu tive que botar um conversor DC-DC nesse modelo não foi necessário E aí Desligue o aparelho, conexão cessou, o LED fica piscando intermitente, até haver uma nova conexão. Desligue o aparelho. Desligue o aparelho. Desligue o aparelho. Desligue o aparelho. Todas as outras funções permanecem originais. Função CD. Vem, traz. a função rádio apertando o botão no centro e de função apertando novamente best-station memories mais um toque busca automática de emissoras ele vai com ele vai fazer uma busca e colocar nas memórias de 1 a 6 as emissoras mais fortes que ele encontrar nas proximidades essa foi a primeira a segunda a terceira e que pessoal quinta sexta as funções de definição de qualidade de som apertou o botão no centro tem o item função e o item áudio no item áudio pressionei o fader 15 front evagulacionantes todos para a dianteira do veículo o som vai tudo para a dianteira do veículo pressionando novamente virando o botão vai para baixo o balanço o balanço todos os alto-falantes de direita do carro o left todos os alto-falantes de esquerda do carro zero é o centro tanto no balanço tanto no balanço quanto no fader equalizador mais um toque no botão equalizações prontas de fábrica powerfull natural vocal custom 1 custom 2 todas as memórias com pé gravadas os ajustes de grave, médio e agudo porém na função custom pode ser modificado e vai ficar gravado aqui mas se quiser modificar alguma outra função de equalização por exemplo na posição powerfull eu pressiono voltando na função função custom pressionei 80 hertz 8 kilohertz é o limite de agudo e o limite de grave ainda tem mais 250 800 2,5 kilohertz 8 kilohertz de 80 hertz a 8 kilohertz no 8 kilohertz é a frequência mais aguda que pode ter em 2,5 já é uma faixa mais de média 800 que é um médio grave 250 que já é grave e 80 que também é grave quase chegando na faixa de subgrave esses ajustes esses ajustes que eu fiz ficaram todos gravados na função custom 1 se eu passar para a custom 2 ele volta a ficar tudo plano como de fábrica tudo no zero se eu fizer outro ajuste aqui ele vai memorizar a custom 1 dessa forma e a custom 2 da outra forma aqui com mais médios aqui com mais agudos função loudness o reforçador de graves, médios e agudos até metade do volume do aparelho acionei pressionando o botão do centro baixo médio e alto ou desligado no alto tem um grande reforço novamente no função áudio loudness subwoofer normal reverso e desligado o reverso às vezes é necessário para um ajuste de fase no veículo só fazendo os testes no veículo instalado para saber se a função sub vai funcionar corretamente bass boost incremento muito maior de graves que pode levar à distorção high-pass filter desligado filtrando de 50 menos 12 sb ou até a faixa de 200 hertz de 50 hertz de 50 hertz a 200 hertz de corte usando o HPF para fazer os autofamantes reproduzirem frequências altas evitando que ele distorça com o subgrave o único problema é que esse aparelho só tem um par de saídas RCA se fizer esse corte aqui os subwoofer também não vão tocar então a pessoa tem que ver qual é a sua preferência que o alto-falante não distorça ou que tenha grave na subwoofer traseira o sítico ideal seria duas saídas RCA dianteira e duas traseiras onde esse controle atuasse só nas duas RCA dianteira e tivesse uma saída independente para subir o que não é o caso aqui e voltou novamente a função fader então são essas funções de áudio tem o system que é o ajuste de relógio alto-pi ligado ou ligado o auxiliar que se desligava para o Bluetooth e o dimmer que conforme a iluminação do painel está acionado ou não sendo conectado o fio lá atrás ele diminui a luminosidade do display e é uma função muito importante que todo mundo quer saber onde desliga o demo pode desligar aqui no menu agora quando o aparelho for desligado o demo continua ligado agora sim desliguei ele ficou no relógio e agora função demonstração desligada e a função de ajuste de mix tracks aqui tem o modo curto o efeito aleatório quando é feita a mixagem a mixagem ele acrescenta efeitos sonoros ou não o tamanho do corte quando é feito o efeito mix tracks tudo isso são regulagens do efeito mix tracks quando é ligado nesse botão e ele influi na troca de música do pendrive então temos função áudio system mix tracks essa função muda de acordo com o que está sendo executado no aparelho o CD o pendrive o mix tracks não atua e música do CD já no caso pendrive agora eu aperto aqui ele entrou na função mix tracks quando eu mandar ele trocar de música ele faz uma mixagem dos arquivos e acrescenta um efeito sonor conforme as regulagens no menu mix tracks o tamanho dessa mixagem os efeitos sonoros podem ser modificados e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? É possível aqui nessa lupa fazer uma busca das pastas dentro do pendrive Então na pasta mp3 agora Entro dentro da pasta mp3 Isso é uma pasta youtube Entro dentro da pasta youtube Agora eu posso selecionar as músicas E dar enter Ele vai passar para essa música Usando o efeito mix tracks Caso eu desligue Agora eu não tenho mais efeito mix tracks Ele faz uma troca de música normal No botão display Pode ser modificado como é que é Exibida No display Os títulos O tempo de música O horário Há várias informações que podem ser modificadas no display Inclusive Fica nessa forma de gráfico Pressionando o botão por Mais algum tempo Um toque rápido e troca de música E um toque prolongado Ele vai adiantando minutos e segundos a música Ou retrocedendo Aqui tem avanço de pasta Pasta para frente Pasta para trás Mix tracks Player Ele dá play ou dá pausa no botão 4 Aqui ele faz busca de música De forma areatória On ou Off Repete a mesma música Repete a mesma pasta Eu repete todas as músicas Três formas de Repetição de pastas e músicas Aqui tem uma tecla de acesso rápido As equalizações Onde está presa alguma função O uso dessa seta aqui Para retroceder a última função É muito útil No rádio ele tem Além das seis emissoras Que ele colocou o automático na memória Ele tem mais seis na FM2 Seis na FM3 E seis em M Mas cada busca que ele faz Ele só coloca Seis emissoras locais Em cada banda Se pedir para repetir Ele repete sempre as mesmas A não ser que troque a posição do rádio De lugar Daí ele vai pegar as seis de outra localização Onde ele estiver situado Além de FM e AM Esse rádio tem Ondas curtas 1 e ondas curtas 2 Subwave 1 e 2 Para quem gosta de receber rádios distantes Com uma boa antena Com uma boa antena e boa propagação Pode receber a rádio de uma das curtas aqui Como ele está com a antena curta aqui Ele não vai pegar absolutamente nada E também a interferência de luzes Tipo LED Transformadores Tudo isso influi É muito difícil a sintonia dessas emissoras Sentar Em um lugar Sem interferência eletromagnética E sem uma boa antena Com uma boa antena Com um aparelho desligado Aqui ele está desligado Com o modo demonstração desabilitado Pressionando o botão principal De volume No centro Por três segundos Ele entra nesse menu oculto Onde vai ser ajustado Algumas funções Por exemplo Passo do FM Passo do AM As mesmas funções Quando liga o rádio pela primeira vez Ele pede para ajustar Posteriormente Se quiser mexer de novo Nesses ajustes Tem que estar com o rádio desligado E pressionar o botão no centro Para ele entrar nesse menu E ele volta Aquelas configurações iniciais Do passo de busca Essa função Essa função Não é habilitada na primeira vez As saídas RCA Que tem atrás dele As saídas RIA Só para subwoofer RIA RIA Vai fazer essas saídas Trabalharem com grave, médio e agudo RIA sub Se ele tivesse quatro saídas RCA Duas saíram com sub E duas saíram com médio e agudo E sub, sub Todas as saídas RCA Funcionam só com subwoofer Esse menu É o mesmo de outros rádios Que tem quatro e seis saídas Então ele tem uma opção aqui Que não é válida Ou seja Se ele tem só duas saídas RCA Ele só vai controlar Em RIA RIA As saídas vão sair Apenas As saídas vão sair Grave, médio e agudo Vão sair full range Todas as frequências Ou essa função E essa função São as mesmas Todas as duas Na saída RIA DRCA A saída traseira DRCA Só vai sair subgrave E aí no menu interno do aparelho Vai ter o controle Para controlar A frequência E os decibens Da saída Nessa setinha Volto ao menu Anterior Novamente ajuste de FM Ajuste de AM E somente essas três funções No menu oculto Música 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 Legenda Adriana Zanotto